Todo mundo vai vibrar com a gente Na mesma energia vibrando o continente Estádio lotado, geral empolgado Juegam a vida, juegam os sonhos E todo mundo canta quando rega o palo Nadie se rinde e o que cai pronto volta e se levanta Por sua nación, se siente la presión E juega com pasión E tiembla el corazón E todo es pitangón Vibra continente, vibra com amor Vibra continente, vibra com amor A bola é o principal Pro jogo rola, depende dela, é o essencial Proceda animada, perde da arquibancada Esperando gol, 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 gol Se siente la presión E juega com pasión E tiembla el corazón E todo es pitangón Vibra continente, vibra com amor Ue, 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 ue Todo mundo vai vibrar com a gente, na mesma energia vibrando o continente Estádio lotado, geral empolgado Juegan a vida, juegan os sonhos e todo mundo canta Quando rega o valor Ninguém se rinde e o que cair pronto volta e se levanta Por sua nación Se siente a pressión E juega com passão E tiembla o coração E torna o sangue Vibra continente, vibra com a mão Vibra continente, vibra com amor A bola é o principal Pro jogo rolar, depende dela É um essencial Tô sendo animado até vendar de bancada Esperando gol, 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 gol Se sente a pressão E juega com passão E tiembla o coração E todos gritam gol Vibra continente, vibra com a mão 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 Obrigado.